Meu Deus, aonde que é essa casa? Peraí, deixa eu ligar para a pessoa aqui Alô? Sim, aonde que é a sua casa? O muro verde? Mas hoje você ninguém atendeu? Ah, tá bom, tá bom, tá bom Porque naquela casa que eu buzinei Eu vou ter que voltar lá de novo Ué, deixa eu ver Ninguém tá atendendo É a casa errada de novo? Eu tô perdido Eu tô perdido Peraí, velho Peraí, sai, sai Peraí, sai, sai Caralho, anda aí, sacadão Ai, droga Se não, vermelho Se não, vermelho E eu canto I am here now Última entrada Sai, cara, sai Sai, sai Sai, sai E eu me deu pra entrar Tô, Tô, Tô Oi amigo, ah não, ah não, pode falar, pode falar, pode falar, não sei não, não estou trabalhando, não vai falar, depois eu faço entrega, ah sim, sim, não, foi da palha do menino, estava boa, estava cheia, estava cheia de criança, ah tá, tá bom, tá bom, tá bom, deixa eu jogar aqui um pouquinho, vou tirar foto com a minha moto nova aqui, para eu postar, ai, oi, tudo bem, estou trabalhando aqui, Minha encomenda chegou, deixa eu ver, Olá, boa tarde, boa tarde não, desculpa, boa noite, né, já são seis e pouca, minha encomenda, eu já fiz o pagamento, tá, eu paguei com cartão, eu fiz Pixi, Ah, obrigada, deixa eu ver aqui se está certinho, ué, mas eu pedi três batatas, só tenho duas aqui, e agora? Ah, não, eu esqueci, na próxima, que eu vou trazer o lanche da moça, eu vou, eu vou deixar, eu vou trazer o resto para você, Hum, tá bom, então, obrigada, tá? Tá Ué, você só trouxe só o hambúrguer Ih, eu esqueci, oh, não, eu vou fazer outro entrega, e depois eu trago aqui, e depois eu trago aí, e depois eu trago aí, Tá bom, então, tá, né, vou esperar, né, Aqui é muito deserto Tem mato Tem bichos Meu Deus, vou desligar na moça Se não vou embora, não vou fazer mais entrega com a moça Olá? É, aqui está muito deserto Aonde está a sua casa? No muro amarelo? Ah, tá bom, tá bom, tchau Tchau Ué, não passei nenhum muro amarelo Aqui só tem mato e mato Eu acho que é ali na frente Eu acho que é ali Eu acho que eu vou embora Aqui só tem barulho de bicho Aqui é muito deserto Eu vou fazer entrega numa Uma folha Pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Deixe o seu like Pessoal, deixe o like que é muito importante Toda vez que vocês assistirem, deixe o like, curte, dá um joinha Como vocês preferirem Aí mais o que? Se inscreve Se inscreve No Comentário Não, se inscreve no Canal Ative no sininho Vai lá no Instagram Segue a Helena no Instagram Que a gente também vai deixar aqui E Deixe o seu like Se inscreve no canal Ative no sininho E beijão Até o próximo vídeo E aí 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 E aí